Kairos Teste de Destino, também conhecido como Oráculo de Tzint, é o mais sábio dos senhores da transformação. Ao ser lançado no posto da eternidade por Tzint, ele emergiu com duas cabeças. A da esquerda observa o passado, enquanto a da direita pode ver que ainda não aconteceu. Dessa forma, o Teste de Destino ganhou conhecimento infalível, tanto do passado quanto do futuro, mas tornou-se cego ao que acontece no presente. Efeitos da facção. Precisão da previsão de chegada de reforço dos inimigos mais 100%. Tempo de reforço de batalha menos 50%. Chances de sucesso da ação de herói e inimigos mais 15%. Efeitos dos senhores. Bloqueei itens únicos que podem ser usados para personalizar a seleção de feitiços de Kairos. Chances de sucesso da ação de herói e inimigos menos 50%. Chances de defender de buscar mais 50% para o exército dele. A gente começa lá perto de Katai. Katai está aqui e a gente começa aqui perto da muralha. Ok, deixa eu só descer a cana que ele vai falar alguma coisa aí, né? Conselheiro, deixa eu esconder a prévia e bora. A mod launch só vai sair quando lançar os mods na extinta. Tzint é o arquiteto mestre, transformador das coisas, o deus da magia das travessuras e da manipulação. Kairos teste destino ao seu oráculo, capaz de ver o passado e o futuro mais cego ao presente. O ívore mortífero de urso surpreendeu Kairos no plano mortal, enquanto ele se encontrava no meio de uma grande trama. Uma incursão ao Império do Gagão Celestial de Katai. Porém, há uma dádiva maior esperando por ele nos reinos do caos, caso eu consiga contornar o turbilhão. Estou indo à torre prateada para encontrar o teste destino. Espero ser recebido antes que ele se teletransporte para um posto de paragem no leste. Ele saberá da minha chegada. Os olhos do urso. A person, held captive in the Forge of Souls. Mas ele desmissou minha sabedoria. Nós já sabemos o Plot Balacor. For eu vejo o passado. E eu vejo o futuro. Mas você está blindado ao presente. Você não viu o Maelstrom. E você pode decíferir um caminho através dele. A Tome de Fates. A Tome de Fates. Holes o resposta. A yanlış que buscamos. A lighteningame que somos. Vá-la, filho. Vá-lo. 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 A Tome de Fates. A Tome de Fates. Vá-las. Vá-la virar. Vá-la. Por uma de rostança de God-blood. Vá-la. Eu lhe percebi. A tíchadeu. Vá-la. A tíchadeu. para ver o presente a vista de um deus o passado o presente e o futuro tudo vai ser horas para ver então ver o presente é ter a visão de um deus, ok eu sou um deus tá bom isso é fácil nosso objetivo é os olhos do deus para que um deus tem o poder ver todos ok interpreta o tome deus nos o que você acredita o que você sabe 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 at once great oracle soon a way to bypass maelstrom and enter the realm of chaos will present itself that you already know i'm sure but to the present there is much we can do to ensure our forces are optimal we have come to the volarei but a better staging post for cathay's invasion is to our north taking it by force would be a waste instead use your cintian cunning to coax the inhabitants of blood wind keep to our cause not everyone needs such persuasion the settlements further along should easily fall into your talents through physical might and there the great bastion of cathay by your design underlings of the changer have already taken the snake gate and infiltrated the dragon empire take advantage and invade before the bastions powerful guardian can plug the gap once within cathay you and your minions can tear it apart but that is just one destiny open to you to the south are many scattered tribes who serve no master tools to expand your influence across the chaos wastes and in the east the ogre kingdoms are entrenched in their mountain camps your ability to teleport will allow you to scour the mountains of their hungry the fates reveal much it is your will that will weave them into a power base that shall take us into the realm of chaos and to the dying god let us begin cheat o jogo deles chaos serve the eastzinte entram em guerra automaticamente ao incont Üchir for qualquer facção do counter évidemment ahead of the a opinião diplomática deles ou para convencê-los a realizar determinadas ações. Teletransporte. Após pesquisar da tecnologia necessária, os exércitos do X-Inch podem usar atitudes para se teletransportar instantaneamente no mapa de campanha, até mesmo atacar dessa forma. O grande jogo. As facções X-Inch participam do grande jogo, disputando com outros seguidores do caos, quem espalha mais corrupção aos Reinos Mortais. Ok. Derrote com batalha, exército dos guardas do Império. Kylos, Feat Weaver! O que temos aqui para começar? Construção dos Horrores Rosas. O que é isso aqui? Secretário X-Inch para liberar o Passaralho. Nossa Senhora, bicho. Mano, a Construção tem 3 níveis. O efeito do nível 3 e no 4 é uma bosta. Sai no level 5, continua uma bosta. Você libera um Moedor de Almas. Rapaz, bem ruim, velho. Mas pelo menos agora tem questão de guarnição aqui, né? Eu vou fazer uma. Espreitadores demoníacos, eles espreitam em grandes grupos, esperando a chance de puxar os mortais para o interior dos muros, para prender algumas das almas nos espelhos e devorar o resto. Ok. Pode mudar essa aqui também, essa inteira de potencial. Quando a trama dos destinos colide, o grande enganador consegue manipular uma fagulha de probabilidade. Convói vox dos servos inferiores. Aqui eu vou deixar fazendo. Crescimento mais 5, se bem que não. Pelhar mais 25%. Muito bom. Vamos lutar, né? Primeira batalha de lei. Beleza. O que é isso? O que é isso? Já vou mostrar as unidades aí, aguenta. Aqui tá os horrores azul de X-Int. Nossa unidade mais básica aí, né? Pra facção. As coisinhas lindas. Horrores rosas. Esse aqui acho que é o glorificado. Ah, horror rosas normal. Tá um pouquinho melhor que o horror azul. As furias do caos de X-Int. que é uma unidade que toda a facção do caos tem escudo, né, a variante dele, todas as unidades de gente tem escudo, na verdade. Carroagem incineradora, que é basicamente para dar dano em área absurdo. Moedor de almas, unidade que se libera lá no final do jogo, é tier 5, unidade de projéteis. E aqui está o próprio Kairos Testo Destinos aí, nosso passará-la de duas cabeças. Meza, Fogo Rosa, Fogo Azul e Seifar Magia. Segue o seu caminho. Até o seu eu foco. Pelo que eu sobo, Kairos Vigilante! Por favor, nos acompanhe. Eu vou lhe ir. Nossa, a carruagem é de movimento ainda. Meu amigo, que quebrado. Olha essa carruagem, olha. Eternos, Klyar. Nós nos levamos para você. O que faz o que? O que é o arcana? Aumentar as ervas de magia? Facção mais broken do jogo. Totalmente quebrada. Que peca. Que peca. Que peca. Que peca. Que peca. Se farm agia aumenta a nossa recarga de poder se usado em mim mesmo, ou se for o inimigo, a gente tira o poder dele. Ué, mas tá aqui... Ah não, você tem que usar o inimigo, aí eu vou aoar para você. Tem que ser arcanista. Entendi, entendi. É você! O que é que eu vou atacar de novo? Então é melhor matar tudo. Só tem dois, então já era. Tá, vamos pegar o que aqui? Devorar reféns. Consuma os prisioneiros para fortalecer a saúde demoníaca. Você não fez prisioneiros o bastante, então a repulsão será 0%. Tá ok, porque eu matei todo mundo. Conjurar foco. Capta todas as almas desses guerreiros e os ventos envolverão o grande conspirador e a graciação. Você é um material. Deslense, Vídeo Weaver. Eu te ouvirá, mas saber que você está estivando. O que eu queria passar pra vocês é perto da muralha ali, deixar vocês aí cuidando pra mim Aí eu posso pegar a cidade de Zerulus ali embaixo Provavelmente faça isso, não vou destruir esses caras ali não Vamos fazer amizade com os caras aqui então Não vou sair, mas sei que você paga por medo, eu vou usar... Sim, vai! Não desculpe meu controle Eu vou pagar 5 mil por causa da agressão Eu não vou... Slaughter Nós vemos O que a gente tem aqui nesse aqui? Desabrito o movimento de campanha pra ganhar Grimorius Coisa importante aqui né, eu não quero ver o herói de ninguém se mexendo Os senhores neutros pode rápido aliado também Inimigo normal Provincia inicial, depois eu compro a cidade de Zerulus Jogo, eu já li sobre o Grimorius, não precisa me ensinar, obrigado! Eu posso construir o Forge dele pra mim? Não sei se esse aqui é o alvo que vai a parada né Ah, então eu posso fazer assim também, gastando Grimorius Aí eu deixo ele com essa função de ossos, depois que eu pegar essa daqui eu passo pra eles, sei lá Manipulador Municipal, ganha conquista Manipulador Municipal, ganha conquista Destino de Forge, sangueólico mudou. Através de manipulações, cumpriu sutil, matei onde deu frutos O vovado foi roubado de Kazak e agora pertence ao oráculo de X-20 Peraí que eu vou trazer o herói aqui Aqui tem obsidiana que aumenta a renda da província Controle, crescimento e renda, crescimento e reposição de barreira para os exércitos locais O opção de X-20 província adjacentes e aumenta a renda e 10% da província local, isso é bom Mas vou pegar esse crescimento 20 aqui Ataca! 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 Eu vejo o passado amanhã Ataca! 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 Ah vá, tóia meters! Ataca nela Ataca! 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 Eu sei onde ir. O inferno. Nós temos que lutar. Lá lutar. Sim. Nós temos que lutar. Foi, então vai descerrar o torre dele agora. Isso vai ser. Atáque. Tudo será terrível. Tudo será terrível. Tudo será terrível. Estou escondendo. Estou escondendo. Estou escondendo. Aparece que eles não voltam. Eles estão em nossa cara. Isso era possível. O que é mais forte do que o filme. Apoio! Apoio! Nós somos eternos. Por que você correu, amiguinho? Vamos colocar aqui para ocupar. A gente ganharia Grimorio... 4 Grimorios espelhando é foda. Aparecem as infecções de Nurgle. Matasar de 2000 ganha 2 infecções. Aqui pode colocar... Controle. Não foi feita a corrupção de Khorne. Perde o controle. Não é capaz de espalhar a corrupção antes de ir. Kairos, Fade Weaver. Vamos bufar aqui para a gente ganhar experiência. Presença inspiradora. As senhoras que radiam força, confiança e medo. Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ganha de experiência com a humanidade por turno. Mais 75 e liderança mais simples na aura. 4 Grimorios de marcha. Aqueles que conhecem o que a terrença. Os segredos vieram de mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Alcança o movimento de campanha mais 5%. Uma outra... Põe o treinamento aqui também, por enquanto, a magia já tem o Kairos. Vai ser... O Mocking Washer. Da pra fazer um exercício com vinte incineradores. Vinte incineradores de Tzint e você mata qualquer stack que não for entidade única. Eternity awaits! Hummm... Os caras tem duas cidades ainda, uma aqui pra baixo, né? Eu vou ir pra cima deles primeiro pra não puxar brilho pro jogo e ficar brigando com duas facções com um exército só, né? Vamos ver um babordinho aqui que eu não consigo alcançar ainda. Pra pegar esse rebanho dos Diorfons Infernais. Um excelente nome. Plus de transformação das coisas, menos três por cento, controle, sucesso de emboscada, ativação reduzida. Apanhe primeiro essas chamas da transformação aqui. Venha, banhe-se nas chamas purificadoras. Torne-se diferente, renasce da cinza e dos ossos. Toda vez que a gente casta magia, todo mundo vai ganhar 11% de resistência de dano. Tudo está em fluxo. Eu sei... ou... Eu sei... ou... A facção vai começar com uma construção de nível 3. Numa capital. Os caras pesadas estão dentro dos animais. Para liberar a cria de Tzint e Cavaleiro do Caos depois, para ver se o mod está funcionando, né? Tributo de mil olhos. Reza a lenda que é impirar milhares e milhares de olhos, atrair-se-á a atenção de Tzint, que enviará suas crias objetos para dar as merecidas boas-vindas. É todo dia que a gente esbarra numa mesóqueles aqui, né? Derrota corajosa, eu duvido. Fazer uma live enviando currículo um dia. Não sei se como é que eu sou bom enviar currículo. Poderia até dividir todo mundo, mas como a gente tem bastante imagem em área, não compensa. O legal é realmente você juntar todo mundo aqui num cantinho e bombardear ele. MTL, MTL, eu não sei como é que eu lê esse nome, mas enfim, obrigado pelo foco, bem-vindo. Boa noite, eu cheguei o 1 e o 2 do Dr. Warhammer. Comprei-se a muito comprar, eu cheguei tudo, muita coisa, tenho muita opinião antes de comprar. Obrigado. Cara, não compensa comprar preço cheio. Teve muita mudança, mas eu não compraria preço cheio não. O que eu sou bom enviado. Tem alguns probleminhas aqui que são bem chatos, velho. Mas tipo, batalha tipo um voado pequeno, que é uma coisa que não tem no Warhammer 1 e 2. Agora toda batalha tipo um voado pequeno você realmente luta numa cidade, o que já é uma melhoria do caramba. Pra você que jogou os jogos anteriores. Mas só isso não vale o jogo ao preço que dá. Fora também o aumento que tem vindo aí nos preços do Brasil, né, que o jogo é bem mais caro em todos os aspectos quanto os jogos anteriores quanto o terceiro, então eu esperaria, velho. É, e também não tem mods ainda, então... É, e agora também que passou a semana da pré-venda, com certeza é melhor esperar, velho. Porque você não ganha nem a DLC dos jogos de bônus pré-venda. E eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque... Era pra tá bem melhor. Fora também foi uma cool a todos os jogos de bônus pré-venden, hein? Ainda que fica aqui, amigos... No meu coração que você caiu! O meu coração, o meu coração, eu leio uma coisa que você tem que fazer de eu destruir das fases! O meu coração... Ainda que você está dizendo, eu acho que você tem que entender um game de um jogo esconde pra você. E o que eu amo? E aí, eu quero dizer assim... Nossa! E por que você está atacando o MEN? O que é isso aqui? Você precisa atacar a torre, meu Deus. Essas furas do caos não tem nenhum problema. Vão morrer todas. Kylos, defesa-me agora. Vão morrer. Vão morrer. Vão morrer. Ralei... Sim... Eu queria estar usando minhas... Minhas folhas para quebrar a turma. Elas se mataram. Nós... Vemos... um... 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 Essa noticia... e deixam qualquer um triste. Amanha. 4 graus mais quente que hoje... nós... o mundo tá falta. Meu moedor, ao invés de virar e atirar, martimintamente vai procurar a parede... O que é isso? 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 Só que eu não so grato O que é isso? Criado É muito difícil levantar voo A pessoa que teve a ideia de colocar começa essa coisa no teaching Gente, como a gente odeia essa pessoa Nossa, essa ideia é genial, velho. Genial. Porque a gente tá jogando um MOBA aqui, né, velho. Minha skill está em cooldown, eu não posso usá-la. Eu sei voar, mas eu só sei voar quando eu não tô no cooldown. Aí se não tiver em cooldown, eu não vou. Meu Deus do céu, velho. Ah, quase tá que eu fosse, mas era muito boa pra largar a mão, velho. Mas todos os jogadores dos jogadores são horríveis, por causa desse negócio. Enquanto não der pra desabilitar. Mais uma coisa pra lista de séries de coisa que funciona só no multiplayer e não faz nenhum sentido na campanha. É nesse momento que eu até gostaria que o Warhammer fosse seguir exclusivamente esse golplayer, velho. Porque esse balanceamento de multiplayer, velho, eles estragam o jogo de uma forma inacreditável, velho. Vamo lá, segunda tentativa pra galera não se matar, vamos ver se a gente consegue. Eles nos desafiam. A sua existência está em fluxo. A sua existência está em fluxo. A sua existência está em fluxo. Ah, então. Tem esse também, velho. Só precisa ficar uma nonidade voadora presa. E todos vão voltar pro combate infinitamente, velho. A merda. Eles se operam. Ela começa a dar investida quando acaba a munição O problema não é ela dar investida O problema é ela dar investida e nunca conseguir sair Nunca, nunca, nunca Não importa quantos times você tente Ela vai ficar lutando lá pra sempre Porque basta ter um cara Nem que ele não precisa nem bater Só precisa ter uma unidade encostando nela E ela, não, não consigo voar, não consigo, é impossível Vai, torre, cai logo Olha aí como é mais fácil pra elas ganharem as furas e não se suicidarem O cara fica uma tome bombardeando 24 horas Nossa! 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 Tchau, tchau, tchau! Coisa lá de bafo Você tá atirando com alguma coisa da cosquinha aí, né, amigo? Ih, tá dando dano não, mano. Quebrou minha cavale. Ah, se ela morrer agora, eu vou deixar ela morrer. Vamos ali pegar aquela torre e vai voltar. Nossa, ela tá atirando, a gente tem uma unidade do grupo. Vai matar ninguém, assim. É mais dois de vocês aqui. Caso com mais desse, é mais alguém ali. Por quê? Por quê você tá indo... Por favor, moa, sério. Vai fazer bem pro Mão Novo. Você não existiu. Atirar é vontade, eu já vi. Agora, investir é vontade é novo, mano. Ele foi para a morte. Por que eu me esqueci. Por favor, moa, sério. Por favor, moa, sério. Você vai pro Mão Novo. Certo. Vá, vai me ver! Sim, vamos lá. Bom... Vamos lá. Destruído, show! Ali agora! Destruído, show! Destruído, show! Destruído, show! Destruído, show! Espera chegar aqui pra jogar magia pra ser que tá melhor Kairos, flutuído, show! Destruído, 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 show! Tyros Fates Weaver Eu vejo o final e o final Tyros Fates Weaver Vocês vêm para cá, chegarem e descendo Agora é só tirar a vontade Nós somos eternos Nós somos um Em um Peribim é para todos Beleza, você pode subir aqui Eles vão ser mortos Tyros Fates Weaver Tyros Fates Weaver Tyros Fates Weaver Sobe aqui Dois grupos de cachorro faltam No o dono Vá para mim Nogang vai com os inimigos No lugar do lado do lado do lado do outro Eu vi Você vai chegar perto da Transminação e desistir Tinha dois heróis no meio ainda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por nós, Fade Weaver. Horacon. Consciente. Mais uma habilidade prismática. Amanhã vem. Um movimento agora. Já fiz um pra dar corrupção. Keeper... ...of the Destiny Scrolls. We... ...see... Master... ...bran... ...facção Tzint que tá aqui velho. Me! Tem 4 povoados. Mas sinceramente quando você joga a primeira campanha desse Warhammer 3 velho. Na próxima campanha o que dá vontade é você pegar tipo... ...se pegar a sua província principal. Pegar a província vizinha e só. E só ficar fazendo os negócios das fendas. Porque... Quanto mais você se expande mais você se ferra velho. E não é nem porque fica difícil por causa dos inimigos. É por causa das fendas não. Segredos da Crisopeia. Assim que os materiais necessários são agariados em nome do Filho de Seu Supremo. Fica fácil transmutar a essência deles em matéria divina de valor. Renda de pilhagem mais 25%. Ok. Ahn... Poesquim de crescimento. Isso... Foi... Requer... Isso aqui é de outra província né? Não comprei isso pegar agora. Vamos acampar aqui. Eles não vão recrutar um exército agora mesmo. Meu mestre... Beleza... Ei Valka, boa noite, tudo bem? Essa reposição que tá horrível hein velho. Você serve... Eterno... Isso... Vai ser... ... Eterno... Eterno... Atacar os Ogres, meu lord... Eu vejo a morte... Está incontestável, vou perder só um horror azul Aceito Nós assistimos os objetos Eu soube É difícil matar corna cutisíntica porque literalmente estou mamando Ah cara, dependendo da dificuldade que você tiver Vai sofrer bastante mesmo, porque eles já são bem fortes É que não está capaz, então Portal Infernal Um portal para o reino do calciário Uma fenda mágica no plano mortal que suga quem estiver por perto Obrigando suas vítimas a enfrentarem a loucura Ou até seu próprio fim Agora o treinamento de novo Aqui pode colocar Opa, Grimoros 4 por turno Isso aqui é bom, hein Pior que é a reposição de baixo que o tizinho a gente tem de barreira Mas a barreira sempre está full Estranho Linha de visão de campanha seria bom Para a gente saber o que está vindo aqui dessa montanha Mas vamos colocar crescimento mesmo Cara, a dica é Use o máximo de munição possível E os escuros para destruir as torres E aglomere o máximo deles para jogar magia Porque só força na magia Pelo menos é isso que eu fiz Não, mas aquele nem é barreira em batalha Ele está falando Tem invited all All of time Hum Reposição da barreira É, sei lá, deve ser na batalha Bem estrigado A gente ali está escrito Come Au rumor Eu vou recrutar um cara aqui para ele colonizar para mim ali em baixo. Eu acho que não tem ninguém ali. E aí nas dificuldades mais altas também deve ter esse negócio aí. Tem que ficar correndo o tempo inteiro para recuperar a barreira. Se não, se ferra. Ih, rapaz. Se esses ogres ocuparem ali, eu vou ter um probleminha. Oracle of Sinch. Não gasto nada fazendo isso. Enfim, aumenta aí as minhas magias ali. As minhas magias. As minhas magias. A gente vai desbloquear uma manifestação profana. Daqui a pouco isso aí vai acontecer sozinho. Eles não pegaram aqui a pedra do desafio. Decreto. Vamos colocar... Tagem de pesquisa. Não. Como é isso que a gente vai tirar o cara de movimento dos inimigos? Dois. Aqui pode ir para o level dois. Opa, peraí. O que é que tem? Dois negócios. O Nergo não tinha isso. Aqui muda de um para o outro. O da direita dá mais crescimento. Ah. O da direita dá controle. Esse aqui não dá controle, só dá crescimento. Esse aqui também dá crescimento e controle, na verdade. Dá mais crescimento. Eu acho que vou colocar a fresta, velho. Para espalhar corrupção. A malha que separa o reino do caos dos planos mortais foi rompida. As entidades demoníacas se congregam ansiosos para soar o mundo. Ah, tem uma listinha do que eu não gostei. Vou acabar errando. Não consigo mudar? Ah, tem que colocar level dois primeiro e depois passar para o portal, né? Então tá. Tem uma listinha de coisa, esse cara que eu não gostei, velho. E toda vez. Eu te oblitero. Eu te pego. Eu te invito. Eu te invito. Eu te invito. Eu te invito. Deve? O que? Venant de Khorne! E aí, Master, boa noite. Nós voamos, abrindo portais, teletransportando, mas precisamos de torre de circo. Pois é. É uma mecânica que funciona muito bem em jogos de total normal, mas, pô, com um monte de fantasia, você tem que pensar mais um pouquinho, né? Bom, facção de demônio que precisa de escada pra subir, velho, numa muralha, você tá bem perfeito, velho. É bem triste isso, velho. O F***ing Washer! Locking Watcher! Kairos, Fateweaver! My wings esprime! Everythings! Oros! Oros! Vamos derreter eles tudo antes de chegarem perto da gente O que a gente conseguiu, dá pra derretar a humanidade inteira Nós somos eternos agora Não! 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 Diga que são os seus destinos! Não você é só um! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós nos movimos! Nós nos movimos! A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrou um só Ah eu gosto das carruagens de range dos elfos nobres lá, acho que é a Tiranok Acho ela bem boa E a CIDADE NO BRASIL Não aqui é melee e o etilmar lá, o etilmar não tem nem ataque a distância E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti